O poder local é sempre uma peça fundamental e continua o municipalista. As autarquias, os presentes câmaras, as juntas de freguesia fazem um trabalho notável. Em termos das infraestruturas há muito projeto que já está realizado. Mas agora há uma oportunidade, que é como os fundos europeus que nós temos, os fundos da política de coesão, não estão direcionados como antes estavam para o investimento, temos a possibilidade de mesmo assim fazer investimento, por exemplo, com os fundos do Plano Juncker. Para além disso, as autarquias têm sempre um papel importantíssimo no sentido de atuarem de uma forma concertada, de atuarem em parceria, de forma a que o território utilize os recursos que tem à sua disposição. Emprego, empresas, empreendedorismo, que é a prioridade que eu dou ao orçamento de 2016, tem que ser algo que deve ser interpretado também como um objetivo para promover a coesão social, para promover a coesão territoria. Não é fácil uma junta freguesia ter recursos para, por exemplo, elaborar um projeto. Mas as freguesias têm tido acesso aos fundos, até porque este país que nós temos, as creches que temos, as vias de comunicação, a água que bebemos, os lares que estão construídos, as escolas, a formação profissional que é dada, os vencimentos também para os formadores e os professores das escolas profissionais, as creches, tudo isso tem recursos de fundos europeus, de fundos comunitários. E nem sempre o notamos e nem sempre também o valorizamos. E essas obras, os recintos desportivos, todos estes investimentos têm quase todos eles fundos europeus e estão nas freguesias. Nós temos aqui empreendedorismo forte nesta região. Em Portugal, muito do emprego que tem sido criado tem sido com o empreendedorismo. Nós temos pequenas e médias empresas que nascem todos os dias e que são competitivas. Temos é que também ter um ambiente favorável para as pequenas e médias empresas, para o tal empreendedorismo com as startups. Temos que ter aqui um espaço para que o conhecimento que o nosso território tem consiga fermentar, consiga ainda progredir. E isso não depende só dos fundos, depende também da eliminação de barreiras, da diminuição de burocracia, da necessidade de termos previsibilidade fiscal, por exemplo, termos um sistema de justiça que seja mais célebre e de eliminarmos toda a burocracia e todos os custos administrativos que pesam muito nas pequenas e médias empresas. Nunca nos podemos esquecer que na União Europeia 99% das empresas são pequenas e médias empresas e essas devem por isso ter programas especiais, programas que sejam de simples utilização, em que o acesso seja facilitado para que haja precisamente a criação do emprego, a criação de investimento, de crescimento. Santo Tirso fez parte da constituição de duas DLBCs, de desenvolvimento local, de base comunitária, uma DLBC rural, com diversos municípios, Maia, Trofa, entre outros, mas também na constituição de uma DLBC urbana. A única que não fizemos parte foi das DLBCs costeiras, por razões óbvias, porque não somos nenhum município costeiro. Portanto, isto para dizer que Santo Tirso está apostado fortemente em aceder a estes fundos, não só na área de inserção, e essa é uma área muito importante, mas aos mais diversos DLBCs ao nível empresarial, mas também ao nível da deficiência, conforme temos visto em diversas alturas. Portanto, tentando aceder de uma forma transversal a todos os fundos e apoiando, isto é que é importante, essencialmente apoiando as instituições, os empresários e todos a poderem, de facto, terem condições para aceder a estes fundos. Basta dizer-se que tem havido diversos eventos ao nível do empreendedorismo em Santo Tirso, nomeadamente na nossa fábrica de Santo Tirso. Portanto, é um polo de empreendedorismo que existe, existem dois, existem em São João da Madeira, na área metropolitana, existe outro também em Santo Tirso. Portanto, até por aí se vê que o empreendedorismo é palavra de ordem nos dias de hoje e uma palavra de ordem até mesmo ao nível social. O empreendedorismo social cada vez acaba por ter cada vez mais um cariz mais importante dentro da sociedade. Esse ciclo de conferências, de facto, tem permitido uma coisa importante, que é o debate de ideias. Para se perceber que é isto que este executivo, o executivo do Dr. Jaquim Couto, tem tentado fazer. É, de facto, debater ideias. É, de facto, ouvir as pessoas. E é isto mesmo que a gente se propõe. E por isso é que, em bom tempo, o Sr. Presidente da Câmara, o município, se associou a amar Santo Tirso para este ciclo de conferências e bem como para outro tipo de atividades, sempre que sejam, para a audição daquilo que a sociedade civil de essência tem para dizer. Estou-me a recordar, por exemplo, do Conselho Consultivo, Económico e Social, onde temos presente todas as instituições, personalidades, individualidades do Conselho, para debater os mais diversos temas, sendo que, por exemplo, esta semana o primeiro tema já foi debatido, nomeadamente o mercado municipal. Sou, de facto, convicto de que o poder local é fundamental, é um eixo central, primordial para este desenvolvimento a todos os níveis. Este tema é um tema de grande atualidade e é importantíssimo ter vindo a Santo Tirso um eurodeputado tão experiente, tão importante e tão influente como o Sr. Engenheiro José Manuel Fernandes, até porque, como ele disse, é o responsável por dois documentos importantíssimos para o futuro da Europa e para aquilo que nós podemos aproveitar em termos de dinheiros que vêm da Europa para Portugal. Ele é o responsável pelo documento do orçamento da Comissão Europeia para 2016 e é o responsável também pelo relatório dos investimentos estratégicos e prioritários dos fundos europeus. E, portanto, tivemos aqui uma pessoa em Santo Tirso que nos pode, que nos trouxe aqui uma visão da Europa, dos fundos comunitários e como aproveitar os fundos comunitários e como Portugal e os municípios e as empresas podem aceder a essa importantíssima fonte de financiamento, que são verbas importantíssimas e são as verbas que vamos ter ao nosso dispor num tempo de vacas magras para o futuro dos nossos conselhos, das nossas terras e das nossas empresas para criar emprego e para criar inovação. Como cidadão, como tirciense, acho que é fundamental a aposta no empreendedorismo, no emprego, na dinâmica empresarial e na imaterialidade a nível de eventos culturais e penso que é para aí que estão a ser canalizados os fundos europeus, também é para aí que está a ser a estratégia dos fundos europeus. Já não é tanto o betão, as autostradas e os equipamentos, mas é mais questões ligadas à imaterialidade, à criação de emprego e à dinâmica empresarial e eu penso que essa é a estratégia correta.